Meu rap é terapêutico, é isso? Pode crer Eu quase nunca falo muito sobre mim na rima seto Eu vou linha por linha do meu jeito bem discreto Não secreto quanto meu parceiro em rima Faz parte da família igual o Isa, Alain e Francis Tô bem melhor que antes Equipamento cumpre várias prestações Do muro das lamentações pra festas e mansões Tomando vinho quente na QMF São Bernardo Tu faz pra Guaraná chegado, eu já fiquei quebrado Quem é bem elevado, mas o rap isso não ajuda sério Deus nos acuda cada vez que eu pego o mic Eu devo lembrar da lei da rua, novato fica na sua Te trouxe pro laboratório, lá se foi você direto para o purgatório Biosho, alho e óleo, mas acho que eu fiquei rico O show pagando o mico quando a base acaba Entro na sua mente como sondas telescópicas Aumento o seu poder de decisão usando a lógica O lente e as medógicas Cheguei no loopzinho aqui está Meu funk é de SP, como de maionese, bomba, flash e QAP Eu tive de aprender como andar sendo invisível Eu nunca abaixo o nível pra conectar as frases Me viro como alguns virando copos pelos pares Em modo figurado eu troco os copos por poemas Eu trago a solução, não faço parte do problema Tô tão nervoso quanto o beat, mas nem sempre assim que fico Quem quiser que fale mal e mesmo assim nem te critico Secreto é o que sou porque não gosto de futecos Partiu já tô nervoso com essas Desse trampo que é levada pra parico Pago mico a mulher, cachorro que é só os homens é quem me dão fora do perigo Duplico com a cara e a coragem essa bosta Quando conto com o Mike no estudo a chapa tosta Nem tão clara são as rimas que mentiras não se costa Já disse que o rap não é música Eu deixo sem resposta Encaro os fatos como o mestre faz a cerimônia Emissão, acupamento se firmando na colônia Tchau, 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 tchau Obrigado.